e olha essa padaria aqui ó o obama veio aqui uma vez comer um cookie deles pronto tá feito o merchandising é obamão comedor de cu Fala meu bro e minha broa seja bem-vindo a mais um vídeo hoje diretamente da cidade de Ottawa capital do Canadá eu estou aqui na colina do parlamento aonde nós temos o que? o parlamento esse prédio aqui atrás de mim é o bloco central ou em português na real o bloco central e tem mais dois prédios um a leste e outro a oeste e infelizmente uma coisa que me frustra é quando os locais que eu vou visitar estão em reformas então essa é a melhor imagem que eu consigo passar para você porque o resto é só andaime caminhão guindaste e construção o aniversário do Canadá é no primeiro de julho de todos os anos esse ano de 2017 como foi os 150 anos a festa foi gigante todo aniversário do Canadá desculpa pela luvinha aí todo aniversário do Canadá essa praça aqui que é a colina do parlamento ela lota de gente a prefeitura eles colocam o próprio governo do Canadá eu acho que é para pessoas do país inteiro né não somente para pessoas que moram aqui em Ottawa é eles celebram eles colocam palcos tem atrações então todo mundo se reúne aqui no aniversário do Canadá infelizmente eu não pude vir na festa dos 150 anos mas eu venho na dos próximos 150 quando o Canadá fizer 300 aqui estarei e espero que você seja comigo também essa daqui atrás de mim é a chamada chama centenial ela foi acesa para comemorar os 100 anos do Canadá quando o Canadá fez 100 anos não é uma chama eterna então ela é apagada quando eles fazem manutenções o gás natural que é usado para manter essa chama acesa vem da província de Alberta aqui no Canadá dentro do bloco central se encontram o senado e a Câmara dos Comuns como eles chamam aqui não é o prédio original porque em 1916 ocorreu um incêndio muito feio aqui destruindo praticamente todo o prédio a única parte que sobreviveu é a biblioteca que se encontra nos fundos desse prédio aqui justamente porque ela tem uma porta gigante de ferro e ela estava fechada e como é o sistema político aqui do Canadá segundo o próprio governo canadense o Canadá é uma monarquia constitucional um estado federal e uma democracia parlamentarista eles não tem um presidente eles têm um primeiro-ministro e uma rainha quem que é a rainha do Canadá Elizabeth segunda a mesma rainha da Inglaterra ela faz alguma coisa na política do país não ela é uma figura representativa mas muito importante para os canadenses mas quem manda na parada toda é o primeiro-ministro Justin Trudeau eu não vou ficar falando de política porque não é o objetivo do vídeo acredito que a gente deveria saber um pouco mais de política ainda mais no momento que o país nosso Brasilzão está passando vamos falar de ottawa vamos falar das coisas boas aqui do Canadá a única diferença que você tem que saber entre as políticas do Canadá e do Brasil é que aqui a política funciona e você acha que eu tô de frescura que não tá frio não né olha a cara do nosso brother aí o que que tá sofrendo por frio rapaz aqui na frente do parlamento o parlamento ali o bloco central aqui na frente tem um centro de informações você consegue pegar um ticket grátis para um tour dentro do parlamento uma coisa muito maneira sobre a cidade de ottawa é que ela se situa em duas províncias do canadá na província de ontário e na província de quebec eu nesse exato momento estou na província de ontário idioma predominante o inglês atravessando aquela ponte lá se você consegue ver aquele lado lá já é a província de quebec idioma predominante o francês e com essa informação eu posso explicar o primeiro motivo pelo qual ottawa foi escolhida para ser a capital do canadá há muito tempo atrás em 1857 a então rainha da inglaterra vitória decidiu que essa cidade seria a capital do país e o porquê disso ela queria agradar a todos como o canadá era dividido entre franceses e ingleses ela queria uma cidade que ficasse no meio desses dois territórios para evitar disputas e tal entenderam então ela escolheu o tal esse foi o primeiro motivo dela eu quero o tal pois ela fica no meio assim ninguém fica bravo ninguém fica triste e tá tudo certo pouca gente sabe mas os estados unidos já invadiu o canadá isso aconteceu em 1812 e foi uma batalha muito feia aconteceu na cidade de niagara on the lake muito próximo a e essa informação explica a segunda razão pela qual a rainha vitória escolheu ottawa como a capital do canadá pois ela não gostaria de ter uma cidade próxima à fronteira dos estados unidos e ottawa é uma cidade com uma distância bem razoável dos nossos amiguinhos americanos o terceiro motivo que levou a rainha vitória escolher ottawa como capital do canadá é porque ela era rainha e ela queria assim quem é que ia discutir com a rainha não é mesmo isso é uma história real eu não tô inventando não ela é rainha ela falou eu quero lá porque é muito bonito essa região é o meu gosto eu quero lá tem alguma coisa contra embora é eu tenha falado para vocês que ela escolheu o tal também por estar uma distância razoável dos estados unidos ela ainda estava preocupada com os ataques americanos então para evitar que os estados unidos roubasse munições armamentos do canadá naquela época ela mandou construir aqui em ottawa o canal ridô é esse canal aqui é um é um mini canal do panamá ele é feito para trazer ou foi feito naquela época para trazer armamentos e coisas militares aparatos militares da cidade de kingston até aqui ottawa utilizando o rio ottawa que você não consegue ver agora porque tá tudo congelado esse canal é muito interessante durante os meses de inverno pois eles transformam o canal em pista de patinação e você pode patinar por oito quilômetros do canal uma informação cara muito interessante aqui é que na época da construção desse canal há muitos anos atrás teve um surto de malária e muitos mais muitos mais de mil trabalhadores morreram as pessoas não podiam parar a construção do canal e enterrar um por um o que eles fizeram eles enterraram as margens do canal então todas essas margens que vocês estão vendo aqui existem corpos enterrados e isso faz de ottawa uma das cidades mais mal assombradas aqui do canadá para fugir um pouquinho do frio que está lá fora eu entrei aqui no chateau laurier um hotel da rede de hotéis farmon tá fazendo propaganda da ferma não não recebo nada por isso só para te dizer que é um hotel muito importante aqui na cidade de ottawa e muito bonito ele é da mesma rede do hotel lá de quebec city o chateau fontenelle se você nunca ouviu falar nesse hotel dá uma olhada no meu videozinho sobre quebec city que você vai ver o quão imponente é esse hotel naquela cidade enfim o hotel é construído no estilo de um castelo por isso chateau em francês significa castelo o dono do hotel na época da construção ele não queria móveis comprados aqui no canadá ele não queria que o seu hotel ficasse ficasse com móveis canadenses então ele é que era um inglês foi buscar esses móveis lá na inglaterra ele falou não quero móvel canadense eu vou buscar no meu país vou buscar os móveis na inglaterra e um pouco mais de 100 anos atrás ele foi lá buscar os móveis na inglaterra deve ter chegado lá escolheu todos os móveis e tudo e na hora de voltar o que aconteceu com o nosso brother naquela época não tinha avião para viajar meu amigo era de barco você queria vir lá da inglaterra para cá para américa do norte era um barco que você tinha que pegar o dono do hotel foi mas nunca voltou o que aconteceu com ele não é que o infeliz tava voltando no titanique e durante a construção do ridô canal o engenheiro responsável pela construção desse canal notou que faltava um mercado público aqui na cidade então ele criou o bairro do market que está vivo até hoje conta com um prédio onde tem muitas lojas internas e toda a área externa que durante o verão muitos fazendeiros e produtores das regiões próximas à cidade de ottawa vem expor os seus produtos aqui você certamente conhece a bandeira do canadá no meio dessa bandeira tem uma folha vermelha essa folha da árvore maple árvore símbolo aqui do canadá e o interessante aqui de ottawa é que durante todo o ano não importa se é verão ou se é inverno fazendeiros de maple montam suas banquinhas aqui para venderem o maple syrup o famoso xarope de maple vendem também balinhas eu já comprei as minhas logo depois vou mostrar para vocês como são essas balinhas mas no verão sempre quando você vem aqui tem uma galera de fazendeiro vendendo isso hoje no inverno temos apenas duas banquinhas guerreiros ali fazendo o seu dinheiro e nos brindando com essas maravilhas que são balas de maple syrup note que é no formato da folha da mesma árvore maple e o sabor eu te juro o sabor é o canadá você tá comendo literalmente o canadá e aqui na área interna do mercado você encontra praticamente de tudo até roupas lojas de souvenir e culinária de quase o mundo inteiro e olha essa padaria aqui ó o obama veio aqui uma vez comer um cookie deles pronto tá feito o merchandising o obama cookies aí qualquer cookie aqui eles chamam que é do obama que o obama novamente veio aqui uma pela primeira vez comer um cookie é o obama não comedor de futebol e chegamos ao final de mais um vídeo muito obrigado pela companhia novamente espero ter conseguido te mostrar mais sobre essa minha paixão agora vou mandar um anel de cebola no molho de maple já que estamos no canadá não é mesmo e mais uma baguete de bife lá fora uns menos 14 graus aqui dentro uma temperatura de meu deus do céu que maravilha me despeço muito obrigado novamente tchau tchau e a gente se vê na próxima esse vídeo pode ser compartilhado sem preocupação pois seus efeitos colaterais são exclusivamente positivos tchau 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 t Obrigado.